Jogar, pular e brincar Hoje nós temos um dia, dia de muita esperança Com sonhos e alegria, hoje é dia da criança Não importa a tua raça, não importa a tua cor Junta-te a nós neste dia, vem com muita alegria Faz o mundo de amor Junta-te a nós neste dia, vem com muita alegria Faz o mundo de amor Hoje nós temos um dia, dia de muita esperança Com sonhos e alegria Pois é dia da criança Todos os dias são dias, não é só este dia É o dia da criança Todos os dias são dias, não é só este dia É o dia da criança